D.J. e Cavalho Alegria, eternos Doutor e Osmar Na Avenida Sete, na Paz eu sou Tiette Na Barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia, oitava maravilha Nunca irei te deixar, meu amor Eu vou atrás do teu elétrico Vou dançar o negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na gol Eu queria que essa fantasia fosse eterna E sabe onde a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Eu, eu, laia Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Carnaval na Bahia, oitava maravilha Nunca irei te deixar, meu amor Eu, eu, laia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto